Na última sexta-feira, por ocasião de uma reunião em Pontes Lacerda, com prefeitos da região, juntamente com o presidente da AMM, Neurilan Fraga, o prefeito Alcino Barcelos falou à nossa equipe de reportagem sobre as mudanças na administração municipal. O executivo já adiantou que ainda deverão ocorrer mais alterações no primeiro escalão da administração municipal, além da saída de Daniel Soares e Sônia Santana. Mas o prefeito preferiu não dizer quais outras pastas serão alteradas e quais nomes estão cotados. E quero avisar, não vão ser só essas, tá? Eu sempre avisei e deixei bem claro que a gente tinha, na verdade, alguns princípios, né? Algumas pessoas, e não é... Maneira alguma que eu quero, nesse momento, dizer que algumas pessoas... Nós fizemos um acordo, algumas pessoas estão saindo. Algumas pessoas entenderam que, nesse momento, não é importante para elas estar no governo. Eu quero agradecer demais da conta aqui, mas eu ainda quero ele na minha equipe. O professor Daniel, que foi chefe do departamento de esporte, foi um grande chefe do departamento na crise que está. Fez um grande campeonato, por exemplo, de futebol, que quer queira, quer não, é o esporte número um do município. Nós economizamos mais de 100 mil reais no campeonato e praticamente dobramos a premiação. Agradecer a Sônia, certo? Que é assistente social, trabalhou. E por motivos pessoais, pediu para sair. E já pediu faz tempo, eu pedi para ela segurar, já faz tempo. Ela pediu o ano passado, eu pedi para a Sônia, a Sônia, espera mais um pouco para terminar o ano. Terminou o ano. Quero agradecer a Sônia, que é a esposa Luciana do jornal. E ela falou assim, eu preciso voltar para a atividade do jornal, cuidar da minha família, cuidar dos negócios. Isso é muito importante. Então, quero agradecer a eles por terem esperado. Na verdade, alguns eram para ter saído antes, né? Quem deu resultado vai continuar, quem não deu resultado não vai continuar, mas isso vai ser negociado. Sem ser taco duro, com a maior tranquilidade do mundo. As pessoas entenderem que a gente tem que reformular a equipe. Vai ficar na equipe quem estiver comprometido com a equipe. Quem não estiver, eu agradeço muito, o serviço foi prestado, mas não vai ficar. Quanto à pasta da Secretaria de Esportes, ele já anunciou o nome de Gidelson Chaves para assumir o comando da chefia da Secretaria. Quero anunciar aqui hoje, uma pessoa que gosta de esporte, conversei com alguns presidentes de times aqui. Quem vai assumir o chefe do Departamento de Esportes vai ser o ex-vereador Gidelson. Nós falamos com ele hoje, eu convidei ele. Há tempos ele tinha se disposto, e uma coisa que eu quero que vocês entendam, nós vamos de gente disposta, com vontade de trabalhar. Então, o Gidelson, a partir de segunda-feira, a gente teve uma reunião hoje, nós o convidamos e ele aceitou de pronto. A gente vai montar uma equipe técnica para ele, ele conhece, ele gosta de esportes. Mas é claro que a equipe técnica para cuidar de outras modalidades. Então, segunda-feira, eu já quero anunciar, o Gidelson vai estar com a gente, no staff da Prefeitura, assumindo chefe do Departamento de Esportes de Pons da Serna. Quanto ao nome que deverá comandar o setor social do município, esta decisão ainda está indefinida. Mas, segundo o prefeito Barcelos, isso deve acontecer já nos próximos dias. Nós precisamos hoje, para você ter uma ideia, o setor social, gente, o pessoal pensa muito em ajudar pessoas, mas não é isso. Nós temos muito recurso para ser gasto e para ser investido. Nós precisamos, realmente, de alguém mais na gestão financeira lá dentro. É o que nós estamos fazendo muito bem na Prefeitura, por sinal. Alguém que tenha essa visão financeira, por quê? Nós temos que deixar quem é da área social, cuidado social e alguém para fazer a gestão, para poder aplicar os recursos, buscar mais recursos, inclusive investir os recursos que tem, que estão lá esperando para serem investidos.